Olá pessoal, meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do professor Renato, num curso intensivo para o meu concurso de especialista em regulação da aviação civil da ANAC. Eu tenho contado a minha experiência com as aulas incríveis do professor, que num primeiro momento eu achei que porque tenho conhecimento da língua inglesa bastante avançado, estudo há mais de 11 anos, dou aulas, achei que talvez não fosse trazer nada muito novo. E ele conseguiu derrubar essas minhas convicções na primeira aula, eu aprendi muita coisa durante o curso todo, foi um divisor de águas didaticamente, eu que sou autodidata, eu acho que alguns monstros gramaticais foram aí derrubados, tanto na forma de ensinar, quanto na forma de entender. Então eu falei pro professor que as aulas dele são como bestsellers, a gente não consegue parar de assistir, a gente quer saber o que vem depois, ele tem um humor incrível, ele ensina com muita alegria, eu acho isso muito importante no ensino e todo professor deveria ensinar com essa alegria para chamar, para cativar, para manter o aluno ali. E eu desejo todo o sucesso do mundo para o projeto Inglês de Professor, que eu acredito sim que o nosso país precisa de mais pessoas bilingues, a porcentagem é muito pequena de quem fala inglês, porque eu acho que abre imensas portas para todos os brasileiros que são bilingues, e é de extrema importância que isso melhore cada dia mais o nosso país. Então é isso, né? O Inglês de Professor é compartilhar de um professor para outro o que eu aprendi com o Renato hoje e amanhã, vou compartilhar com meus colegas de trabalho. E é isso, todo o sucesso do mundo, gratidão por todas as aulas, foram incríveis, foram inacreditavelmente surpreendentes, e eu só tenho a agradecer. Muito sucesso, professor, espero que muito em breve posso falar para vocês que fui aprovada. Um grande abraço e até mais!